Olá bem vindos a mais um vídeo das receitas português trago para vocês uma sobremesa bem fresquinha com chocolate branco e hortelá se é a primeira vez no nosso canal não esqueça de subscrever e vamos já passar para a receita eu tive dificuldade em encontrar o start de hortelá então tentei fazer mais ou menos um belo e o que eu fiz foi lavar bem a hortelá depois cortei aos pedacinhos meti num frasquinho depois cobri com um pouco de açúcar para extrair os sumos todos passados 10 minutos mais ou menos meti uma ou duas colherzinhas de água só para molhar a hortelá para sair o gaste e agora vamos extrair os sumos então com um coador o extrato vai sair um pouco acastanhado por causa da hortelá e como pode ver deu bastante e agora vamos começar com o resto portanto a primeira coisa a fazer é o nosso pano maria eu estou a usar estas pepitas de chocolate branco mas se tiver a barra de chocolate branco corta aos bocadinhos e com o chocolate já derretido vou deixar de lado para arrefecer um pouco aqui já tenho as natas vou adicionar o extrato de hortelá e também a clara de ovo e vou bater até ficar picos molos atingidos os picos molos vamos então juntar o chocolate branco e agora é só misturar até que fique uma mistura homogênea e agora é só meter nas taças individuais depois ir ao frigorífico elas vão endurecer vai ficar tipo uma moça durinha e no fim é só enfeitar com uma ou duas folhinhas de hortelã só na hora de servir senão elas vão murchar no frio e agora aqui está uma sobremesa simples rápida e muito refrescante espero que tenha gostado este vídeo não esqueça de ver esta e outras receitas no nosso website ou através da aplicação Android e até à próxima amém 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 amém